E aí galera do YouTube que falou, é o Carlos e hoje estarei trazendo para vocês galera mais um vídeo aqui no canal e hoje galera é a continuação de aquele mundo né, de WorldCraft lá, a nova versão, mais um vídeo aqui, ô, naquele vídeo, só tentando de meitar, ô galera, quando nós saímos do vídeo, nós saímos offline né, olha que nós saímos, uma carverna e pegamos Muita coisa, meu Deus, nós que nós destruímos ontem lá das aranhas, era o que? Basicamente, do que que tu se refere das aranhas, tipo o spawn? É o spawn, nós quebramos o spawn das aranhas, quando nós estávamos offline, mas não ia dizer galera, porque ele estava chato já né, o spawn das aranhas, estava meio chato, tá bom, vamos descer por aqui cara, já dá para descer, Já dá para descer cara, eu sei, eu vou descer? Não, só o local cai na lava também, ah, tu caiu na lava, me dá meus itens, tem alguma coisa aí? Tem ferro, caiu na lava, caiu na lava, caiu na lava, deixa que eu tampo isso aqui, pega e lava, pega e lava então, mas eu vou tampar, tá? Tá, pega aí, ah, e aqui eu tenho o nosso carrinho, ui, tu tem madeira? Cara, eu tampei, tampei a lava, pronto, deu, só cuidado para não cair, espera aí, deixa eu ver, não, tu não trocou todo assim, mas... Eu vou te ajudar, pronto, falou, que isso? O que que eu fiz? Faz uma coisinha, galera, no último vídeo eu achei estridente, nossa, é muito apelante, é muito apelante, é muito apelante, matou com 3 hits o zumbi, O Kawan demora anos para matar um mob, agora eu com só um hit, é muito apelante, mas para fingir a gente pode fazer, tipo, um, aqueles capacetes de tartaruga, Licença. É, para respirar embaixo da água, Estou mais equipado. Está mais equipado, é? Eu estou com armadura, estou com uma calça de ouro. Mas como tu fez essa calça de ouro? Achando no primeiro vídeo, aquela da nova série. É, é verdade. Lembra? Eu peguei um monstro de ouro, e tem um peitoral de ouro, mas não quero gastar. E galera, tu não viu os vídeos? Fota lá, foi muito legal. Cara, tem uma caverna aqui para cima, eu acho. Não esquece do like, e se inscreve no canal. Caramba, deixa eu ver o negócio. Não vem para cá. Tem uma área, tem um spawn de arena, estou brincando. Nossa, tem mais um? Ei, o que que você tem aqui? Pedra. Nossa, que legal. Nem tem um monstro. Eu quero testar uma coisa. Galera, vamos voltar, né? Trinta e dois. Não achamos nada. Olha o que eu tenho. Trinta e dois de quê? Olha. Fico batendo até. Nossa, trinta e dois de redstone, galera. Ah, ia ser segredo, não. Vamos voltar lá para cima. Vai, tudo bem, né? Tchau, calma. Voltando. Depois, teleporta. Tá, eu vou... Ai, não. Quebrar a picareta. Cara, eu vou descer por aqui pela tua cascata. Sério? Ah, não. A minha tem mais um hit ainda. Ah, não. Tem só de pedra. Que ruim. Cara, eu não sei para onde é que tu veio, mas tudo bem. Cara, é por aqui? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Estou sendo empurrado. Não, não é por aqui. É por aqui. Cara, já pode dar TP, tá? Não, só comecei lá em cima. Tá bom. Estou chegando. Não, ela lá em cima. Aí, aí, vem aí. Tu acha... Teleporte. Oh, achei trilho. Pega. Quebrei minha picareta. Não sei. Ah, será o meu fim agora que eu estou sem madeira? Tu também está com madeira aí? Está com madeira? Eu sei, mas... Não vai ser meu fim, Cauã. Sabe por quê? Cara, eu estou assim... Me desculpe, mineiro. O que tu vai fazer? Compartilha na tela. Cara. Vou pegar madeira do mineiro. Que que é isso? É uma boa estratégia, viu? Como eu sou bom em maniqueiro. Fiz pão. Caraca, Carlos. Eu estou com medo. O que, Tariana? Sabe de quê? Eu acabei mais uma caverna. Em cima de mim. Mentira. Não me diga. Espera aí. Aqui tem insância. Eu sei. Espera aí. Cara, tem um arco aqui. Eu posso fazer um arco. Uma vara de pescar. Que que tu achou, caramba? Eu só ouvi um grito no meu headphone aqui, cara. Só ouvi um grito no meu fone de ouvido, caramba. Faz um... Eu vou transportar pra ti, tá? Tá bom. Espera aí. Não transporta. Não. Eu tenho uma picareta novinha. Oi. Oi. E cadê... Tu tem... Oh, peraí. Eu tenho uma picareta novinha aqui. Eu quero... Acabei de fazer. Não. Eu quero uma de ferro. Ah, tá bom. Aqui... Tá bom, malgrado. Se eu não... Ah, não. Eu não tenho... Sabe o quê? Por quê? Ainda bem que eu tenho ferro, né? Tem graveto? Tem. Não. Tá bom. Tá bem assim, né? Primeiro, pede fogo. Tá. Eu ia ser lápis lazuli. Tá bom, boy. Tá bem. Eu não vou mais pegar a minha mente. Vai louco, cara. Eu não peguei. Cara, não pegou... Tinha de dedo? Deu, peguei. Ela tá aqui... Tá muito cheia. Cara, vamos achar o besidinho logo de cara, né? Espera aí. Eu que... Tu vai ter que me seguir. Não vai acreditar. Mais uma espada de aranha. Não, não. Ai, travou. Mentira. Cracha o pão aí, cara. Não, não é cracha não. Pra te ver, né? Como a internet dele tá... A minha? Tá bem, galera. Eu vou falar aqui. Antes eu tô na caverna. Não, 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 não. E aí tá falando que... Ah, então. Tá bem. Tá um lag brabo aqui. Eu tô lutando contra o lag. Tu não tá ligado como eu tô lutando contra o lag. Galera, eu tô lutando contra o lag aqui. Tá um lag pesado, galera. Porque a gente tá naquelas minas... Tem um slime aqui. Peraí. Eu sei onde tem uma caverna. Não, né? Tem aqui, ó. Tem uma aqui. Sabe por quê? Tô ouvindo um som de monstro aqui do lado. E tá aumentando. Eu vou pegar uma coisa fora. E vai ser... Não, não. Isso aqui é muito útil. Não, não. Isso aqui. Cara, não era nada. Mas tem um som de slime. Tu tá ouvindo? Cara, você tem madeira pra esquentar? Opa. Como assim? É, pra esquentar. Madeira. O que que é madeira? Tá ligado? Madeira. Ah, cada coisa lisa. Tá ligado. Tá ligado, né? Cara, eu já tenho 61 pack já de... Só de trilha. Que tu mandou eu pegar. Ó, e foi aqui onde a gente terminou o vídeo. O vídeo passado. E ele andou dando umas mineradas em ovo. Caralho, nós estamos muito ferrados. Por quê? Porque não tá... Tá achando, tá ligado? Não. O que que foi? Não tem nada pra eu botar no fogo ali. Tem nada? Como é que não tem nada se eu tenho madeira? Não, eu tenho uma madeira aqui. Achei carvão. Carvão aqui tem mais. Eu tenho carvão e tu tá reclamando de madeira. É sério isso? É, é. Bota aqui carvão então. Pra nós... Ficar mais sique. É. Aí. Não foi o que eu coloquei, tá bom. Então quem foi... Ah, não. Quando eu sabia que alguém botou aqui. Eu nem tô quebrando aquelas teias lá, tentando fazer alguma coisa. Ah, é mesmo. Não tem como quebrar com uma espada. Meu Deus do céu. Nossa. Não, sabe isso aí. Só que não tínhamos esquecido. Cara, eu tô pegando muita teia de aranha. A gente vai ter um pack. Só de teia de aranha. Acredita? Não. Isso é um pack. Eu tô libertando o caminho aqui pra ti. Pode vir, cara. Já tá libertado aqui o caminho. Tá pegando fogo, bis. Ô, eu tô livre o caminho, tá bom. Tu não vem aí pra cá. Por quê? Eu fiz um cocô aqui. Sério? Nossa, cara. Ele cagando já. Não. Mas eu fiquei mais ruim. Ele cagou lá no Minecraft, galera. É sério? Compartilha, tá? Ela acabou. Tá pegando fogo. A areia acabou de compartilhar. Meu Deus. Tá pegando fogo ali, galera. Como eu queria mostrar pra vocês. Mas tipo, né? Não tem como. Meu Deus. A areia é venenosa. Ela tá se escondendo. Então ele tirou as teias. Ela falou. Venha pra mim. Tá bom. Tô indo. Tô indo. Vou bater nessa areia. Cara, tem um slime aqui. Não sei aonde. Mas tudo bem. Cara, eu tô quebrando todas as teias daqui. Daquelas. Ah, não. Cadê meu cravete? Caramba, galera. No próximo vídeo. A gente vai dar mais umas exploradas aí na nova versão, né? Basicamente fazer um capaceiro de tartaruga. De tétalos. Cadê tu? Tô aqui, tirando todas as linhas. Sabe onde é que eu tô? Olha pra cá. Cara, eu tô batendo um negócio. Compartilha a tela, vai. Meu Deus. Pertinho. Se você vai pertinho, eu consigo ver teu link. Eu tô só retirando as teias aqui. Porque a gente... Nossa, já temos 64. É um pack só de teia. Cara, eu tô com um hit só da minha espada. Só posso dar um hit. Que ele mata. Tá ligando. Ó, pegou o isqueiro. Claro, agora só falta uma coisa. Tá pegando coisa. Tu tem diamante? Aquele lá diamante que a gente achou? Hum. Cara, eu tô tentando fazer uma coisa. Cara, se tu achar diamante, vamos pegar o besidinho logo pra gente... Eu não tenho graveto, cara. Isso me irrita. Cara, tu não pegou esse ferro. Não, eu quero graveto. Graveto, cara. Tu não tem. Só tem um. Só tem um. Nossa, galera. Você nem sabe. Ah, não. Você sabe, sim. Tá vendo na tela dele. Ó, tem madeira orgânica aqui. Tu não tá pegando. Não. Peguei? Eu não peguei. Tem duas aí contigo. Tem. É verdade. Cara, eu tô com o inventário full já. Tu tem madeira aí pra gente fazer o baú? Não. Eu não tenho nada. Eu tô pedindo até agora. Eu vou pedir. Ele. Pega o meu trigo aí. Eu vou minerar. Volta lá pra cima, Carlos. Como é que eu vou lá pra cima? Vai com a mão pra cima. É, mas daí eu vou sair no meio do nada. Pior que é verdade. Dá. Pior que é verdade. Não, Carlos. Falou. Finalmente eu peguei. Não tá saindo, né? Eu? Não. Eu tô indo lá pra baixo. Cara, eu tô tentando pegar madeira daqui. Vai ver por quê? Eu tô indo lá pra baixo. Cara, eu tô tentando, sabe o quê? Olha aqui o que eu tô tentando fazer. Tô tentando pegar madeira dos bagulhos aqui que segura a caverna. Vai cair tudo, mas tudo bem. Fala que eu peguei oito. Faltou três. Faltou três o quê? Madeira. Mas tudo bem, eu pego mais. Faltou uma. E acabou a madeira daqui. Suva. Tá bom, galera. Vamos lá. Agora que eu consegui oito. De alguma forma. Arrumar. Finalmente um baú pra guardar os... Esse do baú é meu, tá? Vai fazer o teu. Vai fazer o teu. Tá? Eu boto aqui. Minha bolsa aí, cara. Tá aí em cima da minha bolsa. Olha aí, ó. Sai de cima. E agora, pra arrumar? Tem que ver, cara, onde vocês sentem, né? Se sentem as coisas. É, sentado em cima da roupa aí, amassadumas. Tem roupa, tem mochilas, roupa limpa aí, ó. Nossa, isso que eu dou bem que você tá com a sua parada. Deixa eu ver se agora. Ah, dessa vez passa. Da próxima, eu preço mais atenção. O que eu achou lápis lazulinho? Aonde? Aqui. Nakamata Cartuz. Fica procurando Nakamata Cartuz. Sem vai ter um lápis lazul. Quem não sabe disso? Você. É verdade. Ah, eu sei. Nossa, isso tu sabe, né? Ah, não. Acabei de falar. É. Ai, ai. Caramba, olha, a gente... Bom, já guardei os itens. Tenho muitos postos já. Deu? Deixa eu deixar aqui, tá? Não deixa ninguém mexer. Não, não. Agora eu vou no Minérios. Vou assar Minérios. É melhor pra nós. Não, não. Pai foi ir no bar? Pai foi, mãe. Não disse. Acabei o Pipi. O que? Vocês já vão embora. Não, vamos ver a lei, a corrida de moto. Não, tá. Mas vocês voltam pro taco, né? Não, tá curtindo. Não, tá curtindo. Que bom, é que não fica? Ô, tio, mas vocês voltam pro taco? Não, tá com nós, tá com a Tuca. Sim, mas vocês vão voltar pro jogo de taco? Ah, sim? A Tuca tá com o banão aqui na casa. Vamos lá ver a corrida de moto. Vocês não gostam de ver a corrida de moto. E é bom taco? Nossa. É bom taco. Caminhar, né? Calma, Antônio. Não sabe o que eu fiz em casa. Meu Deus. Eu te tranquei aí. 47 anos de Minecraft e o cara erra. Você me traiu. Te traiu sim, porque eu tô cavando pra cima pra te deixar embaixo. Cara, tu não pega mesmo esses ferros, né? Cara, cadê tu? Ele tá a um quilômetro. Eu vou te transportar pra ti, tá? Cara, eu tô indo pra aí. Um dia eu chego. Tu não sabe o que eu vou fazer agora. Cara, tu não sabe o que eu vou fazer. Eu não sei mesmo. Não sabe mesmo. Não, eu vou fazer uma coisa que vai se orgulhar de mim, cara. Se eu conseguir tampar essa água. Mãe, eu acho que eu vou ficar aqui. Olha o cachorro, maluco. Mãe, aqui que deve ter esse mascarão. Nem nota. Não, não, Brilha. É ela aqui, ó. Que a talinha, o mano, saiu. Deixaram ela. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cara, tu não sabe o que eu fiz aqui por ti, cara. Foi tudo por ti. Valeu. Eu vim fazer mais coisa por nós. Não é só por mim. É por nós. Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Pera, eu vou fazer uma coisa aqui. Oh, tem redstone. Nossa, ainda pergunto quando ele viu. É, eu acendo ouro, tá? O que? Eu acendo ouro. Não precisa vir pra cá. Não precisa mais vir? Pera, eu não vou compartilhar a tela, porque eu não quero que ele veja isso. Entendeu, galera? Eu não quero que ele veja ela. Depois eu compartilho com ele. Não sei se eu voltei o suficiente. Não sei se eu voltei o suficiente. Cara, tu não sabe o que eu fiz por ti. Dá teleporta aí. Ah, pode compartilhar a tela? Tá bom. Que louco. Nossa, é por nós. Que eu fiz pra ti também. Olha aqui. Olha isso, compartilhar a tela. Eu tô vendo. Eu desci tudo isso só de trilho, pra gente subir e descer. Dá o teu carrinho. Eu quero comprar arroz. Dá o teu carrinho, por favor. Eu acho que o ataque não é. Que? Nada. Não sabe que o mundo tava tão bugado, que quando eu ia na água, tava tudo... Galera, olha só o que eu vou ainda fazer ainda pra ele. Isso daí é só o Iniii. É só o quê? O Iniii, porque eu tranquei algum negócio aqui. Caramba, tem algumas coisas aqui. Eu achei o Milênio. Ah, foi eu que botei aí. Não, foi eu que achei. Tá ligado. Como é que eu quebro essa coisa? Quebrou. Tá bom. Como que é que eu quebro? Nossa, eu jurei que isso daí ali era um buraco. Conta aí. Cara, tu não sabe o que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo o negócio do Milênio. Vai ser o negócio mais legal que tu já viu na tua vida. Tô chegando aí. Onde é que tu tá? Não precisa. Eu quero fazer uma coisa pra ti. Então não vem. Tu vem. Tu vai vir. Nem com... Ah, não. Tô chegando. Um dia eu chego. Um dia, né? Não, um dia... Cara, eu tô pegando muito olho. Pra chegar aqui. Galera, um dia eu chego nele. Um dia, porque eu não sei onde é que ele tá. Onde é que esse ouro eu tenho? Tenho oito. Mas outro desse... Essa luz é cedo. Vou botar na tua conta pra te pagar. Tu ouvi isso, galera. A mãe do que o Dudu falou que o Dudu vai ter que pagar a conta. Ai, não. Morri. Morri. Parabéns. Olha aí quem é que fala muito. Morreu na lava. Não. Ah, tá. Porque eu ouvi um som de... TAM. TAM. Sei que eu apertei o botão errado. Ah, tá. Tá. Sei. Eu apertei, é sério. Olha aqui uma balde. Nossa, cara. Ainda vem aqui. Então... Quer? Já arrumado o carro com vocês. Já. Já? É, a minha mãe falou que ia vir aqui. Hã? Ela ia vir aqui te dar um negócio. Ela vai vir aqui me dar um negócio? Hã? Não sei o quê. Ela fala, mas eu não explico. Hã? Pera aí, eu tenho uma coisa pra te dar. Oi? Posso te dar os carrinhos? Ela disse que vai vir aqui me dar uma coisa? Ah, esqueci. Ah, não. Eu esqueci, mas acho que ele vai... Nossa, cara. Eu tô rei. Eu tô com... Eu sou muito rei. De restante. Nossa, mas muito mais ainda. Meu Deus, cara. Mas também se tu complica o caminho, né? Isso aqui é do J5. Isso aqui é do meu J6. Quer pegar, neguinho, pegando o meu carregador original do meu celular? Eu não tô usando. Não era aí que eu tô usando. Como é? Eu tô... Não. Ai, foi lá que eu tô pegando. Meu Deus. Cara, onde é que tu tá? Olha até onde que eu vim com os trilhos. Eu gosto que eu vim com os trilhos. Ela fez pão. Ela? É. Eu acho que não. Ah, tá. Quando ela vai fazer o pão, ela vai montar. Eu acho que ela fez pão. Galera, eu não sei se vai dar. Um pep de restante. Olha aqui o que eu tô fazendo. Ô, melhor caminho possível de trem, cara. Não tem como. Cara, o que será que eu faço? Ah, isso daí é pra colocar em fogo de artifício. É pra sair uma luzinha. Olha aqui. Ah, não. Espera aí. Eu tô indo embaixo. Cara, tu não sabe onde é que veio o trilho? Que é onde veio? Tinha um garfo. Olha aqui. Não, me dá os carrinhos aí. Por favor. Eu só tenho um. Sério? Tu já fez dois? Eu sei. Eu desci o outro pra trás. Eu não acredito. Então me dá o teu aí, só pra me fazer um teste. Onde é que tá o... Onde é que tá o teu? Onde é que tá o teu? Não, tinha muito ressono. Presta o teu aqui. Presta o teu carrinho. Qual é a palavra máscara? Teleporta aqui. Qual é a palavra máscara? Teleporta aqui, cara. Tá tu indo. Teleporta aqui. Cara. Cara, tu tá mal lá. Eu tô com tua máscara. Essa coberna é de ouro. Do que é... Ô, vem cá. Olha aqui o que eu fiz. Olha só o que eu fiz. Mas foi aqui que eu desci. Olha aqui o que eu fiz. Foi bem aqui que eu desci. Não acredito. Será que tu deixou cair? Não. Eu sou burro? Não, para. É. Obrigado. É o teu amante burro? O que tu fez? Para de tentar quebrar o... Deixa eu subir. Deixa eu subir. Ah, não. Deixa eu ir, cara. Eu sou... Eu criei. Tá, espera aí. Eu criei. Eu já sei muito fora pra nada. Pegando. Espera aí. Não, tá aí. Eu não vou deixar tu ir. Não. Não. Galera, tá muito legal. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Deixa eu subir. Deixa eu tudo aqui e vou ficar na boa agora. Eu vou descer. Eu vou renascer de volta. Já tô aí. Voltando. Deixa eu ver que eu tô querendo quebrar isso daí, cara. Cara, pra quê? Cara, o cara ainda tá dentro sozinho, impressão minha. Ele não quer você. Fica aqui. Eu tô indo lá pra cima fazer os negócios, tá bom? Aham. Cara, por que a gente começa a pegar fogo de repente? Acho que eu fiz meio incalculado. É, eu vou subir. Cara, eu tô subindo. Eu tô subindo. Olha pra mim. Compartilhando. Tô subindo, subindo. Cara, eu tinha mais. Eu não percebi, eu não vi. Eu só tava indo. Porque eu tava pegando fogo. Cheguei aqui em cima já. Olha aqui. Cheguei... Até o baú dá. Pronto, eu cheguei aqui em cima. Olha aqui, macarrão. Cheguei aqui em cima. Faz um... Faz aí, tem ferro aí? Deixa eu ver se eu tenho ferro suficiente. É quantos pra fazer? É oito, né? Uns oito. Acho que eu tenho. É, eu tô suficiente. Eu tô suficiente. Eu tô pegando teus ferros. Pode pegar. Só preciso de mais um. Se a madeira aguentar. Cara, eu só tô com três de vida. Nossa, eu coloquei a cerca pra ferver. Meu Deus. É a cerca. Combustível reserva. A cerca tá fervendo. Tá pegando fogo. Tô queimando a cerca. Cara, eu vou pegar doze. Só pra ter certeza. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer um já. Ah, já dá pra fazer um aqui. Ah, mas é bem pouquinho. Dois, três, quatro, cinco só. E ainda fiz um balde. Pra te ver, né? Cara, o teu carrinho. Como é que eu te explico isso? Tá bom, eu vou te levar. Eu vou levar o teu carrinho até lá. Vai, carrão. Pronto, ele tá indo pra aí. Sozinho. E eu tô indo logo atrás dele. Ah, se eu tá caverna. Esse o que tá caverna? Cara, eu vou levar o teu carrinho até aí. Sabe como? Na força. Não, olha. Mas é rápido pra descer. Meu Deus. Nossa, eu cheguei de um... Olha aqui, Kawan. Não. Eu sei. Eu ouvi a tua tela. Se liga, Kawan. Não. Olha só, olha só. Eu vou compartilhar a tela. Quem é? Kawan. Deu, eu só me liguei. Não, olha só, cara. Cara, eu vou te mostrar. Eu vou compartilhar a tela contigo. Olha isso aqui. Pra gente descer, vai ser assim, ó. Nossa, é muito rápido. Zoom. Eu sei porque é... Tu nunca viu montanha-russa? Nunca fez Minecraft? Eu fiz já, cara. Há muitos anos. No Nether. Eu é especialista em montanha-russa. Eu programava tudo. O quê? Eu não falei nada. Cara, eu tô levando teu carrinho, sabe como? Olha teu carrinho aqui. Teu carrinho. Carlos, por favor. Dá até pé em mim. Por favor. Ai, tô pegando fogo. Morri. Tem negócio? Morri. Morri. Tá caindo. Tá caindo tudo, bis. Ah, eu vou morrer. Caramba. Cara, dois e meio de vida. Cara, eu tô dois e nego de vida. Quê? Eu tô dois e nego de vida. Dois e nego de... Tá bom em português, hein? Não, é dois e nego mesmo. Cara, caiu uma montanha em cima de mim. Eu tô te vendo aí, tá? É, quando quebra cascalho. Acontece isso, cara. Tu que mexe com um cascalho, ele mexe contigo. Ele. Tá morrendo. Quando o cara tem preguiça de subir. Cara. Ui, desculpa. Tô queimando a lava. Tô queimando a lava. Vai ser de ouro. Tô pegando fogo na lava. Deu. Jô, cadê tu? Tô aqui. Caramba, galera. Olha isso. Não encontrou nada. Só não. Essa é a decepção de um homem. Tá vendo? É. Agora vou pra cima. Cara, onde é que tá o nosso carrinho? Onde é que tá ali? Onde é que tá ali? Onde é que quando tu saiu? Onde é que eu te... A Duda? Eu fiquei alisando ela. Cara, tu não tampou aquele caminho, né? Que é pra gente voltar, né? Cara, eu vou morrer aqui. Cara, tu tá no caminho dos trem? Eu tô com a mão pra cima. Pera aí. Não, então não desporta não. Porque senão vai bugar. Daí eu vou ter que te matar. Pai, gente. Pra onde nós só subir? Cadê? Pra te manter. Cara, eu acho que eu vou ficar aqui embaixo. Mineirando. Sim. Enquanto tu vai lá, né? Na luz do sol. A gente virou a topeira. Pronto. Nós viramos uma topeira. Eu consigo ver as terras. Pera aí, cara. Deixa eu pegar a lava. Então, eu vou fazer por ti. Nada. Se tu achar água, me explica, tá? Por quê? Eu vou te explicar o que eu vou fazer. Vou transformar a água em obsidian. Ah, eu não sabia disso. Como será que eu fiz obsidian? Como será? Né, cara? É, como será? Aquela novela, como será? Que novela? Que novela, caramba. Tô, não tinha um problema. Tá bom, hein? Vamos lá. Cara, eu tô indo pra aí. É aqui. Descobri onde é que é que tá pegando lava, tá bom? Vou morrer, vou morrer. Tô com três de vida. Contra um zumbi que... Mutante. Por aqui. Cara, tu já ouviu um zumbi em cima de uma aranha? Nossa. Ele quer brincar de covalinho? É, eu já vi um desse daí, caramba. Foi muito raro. E eu fiquei apavorado. Porque a aranha me atacou e ele junto. E eu tava com o mesmo tridente e eu morri. Mas só que o meu tridente tava encantado. Esse que é o bom. Mas tá bom. Quando chegar aí em cima... Tá com o ovo, galera. Ô, vamos tirar tudo já daqui, né? Olha, a gente tirar tudo já daqui de baixo. Já não tem mais quase nada pra gente fazer aqui. É, é verdade. Então eu vou tirar os negócios daqui, tá? Nossa, a gente fez muita coisa, cara. Pô, bem que a gente podia levar esses trilhos, né? Leva? Nem sei porque tu não vai levar. Aí, tá. Que? Como assim eu não ia levar? Cara, eu tenho um monte de coisa que ainda não coube no meu inventário. Ó, meu carrinho tá aqui. Tipo o meu carro, tá ligado? Tu é o Ferrari? É, meu Ferrari, cara. Pô, meu Ferrari, hein? Cara, eu peguei glowstone. Nossa. Eu tenho glowstone. Glow, tá ligado? É, glow... Ah, não, só se liga. Cara, eu vou ter que dar maior trabalho agora pra tirar esses trilhos, mas tá bem. Cara, por que que tu teleportou? Por que eu não faço? Eu vou tirar os trilhos agora. Tá. Eu vou lá pra baixo? Cadê o carrinho? Carrinho? Meu carrinho tá aqui. Empresta aí pra desce lá. Bem rápido lá embaixo, rápido. Tu tá lá embaixo, já. Empresta lá. Rápido. Ai, depois tu vai me devolver ou não? Tá, vai. Toma. Pera aí, deixa eu construir aqui de novo pra ti, vai. Não, só aqui. Eu boto aqui. Cara, eu perdi pra pular. Meu Deus. Vai. Boa sorte, cara. Tá, run. Muito rápido, né? Muito. Meu Deus, eu tô aqui. É claro, minha invenção, né? Eu era especialista. Quase que eu colocava lava aqui na caverna. Pera aí. Cara, tu não sabe o que eu tô fazendo agora que eu estou... Ah, não. O Dudu me traiu. Como assim? Eu tô morrendo. Morri. Morreu. Então, você tem que cair tudo na lava. Caralho, que bom. Então, você tem que cair tudo na lava. Que cama é essa? Tem uma caminha aqui. A minha caminha. Que saudade, caminha. Aí, ele morreu, tá ligado? Aí, ele morre porque ele entrou na cama. Tu sabe o que... Ô, vamos ver se tu é esperto. Tu sabe o que acontece quando alguém dorme no Nether? O que acontece? Tem a pensadela. Não. Não, sério. Eu quero ver se tu sabe. O que acontece? Ela explode? Como assim? A cama explode? Mentira. Será que a cama explode? Se tu dorme no Nether? É claro, né? Porque, tipo... Tem pensadelo. Não, o Nether... Ele é tipo, né... A tela lá dos coisas, não. Se alguém vai descansar... É, tu esconde. Tipo... Quando tu vai dormir, não tem? Quando tu vai descansar o corpo, tu fica relaxadão. Então, a cama só explode. Sabe por quê? Porque, tipo, ela não quer que tu... O Nether não quer que tu fique relaxadão. Relaxadão. Por isso que ele explode. Ele não quer que eu fique de boa. É. Por isso mesmo? Vai dormir. Por isso mesmo? Só tem uma pessoa na tua parte, mas isso tudo bem. Ninguém conhece. É, não. Ninguém conhece, né? Essa casa tá legal. Tá bom, bora. Eu vou ir lá na tua casa. E galera... Eu acho que eu vou deixando o vídeo, tá brincando. Vamos lá. Cara, tu... Já... É. Quase... Não... Tá bom, vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos continuando aqui, né? Nós estamos morrendo, mas tudo bem. Eu não. Tu já morreu, cara. Tu não, por que tu já morreu? Ó, a sorte que... Olha, a sorte que tu não perde, né, os teus itens, né? É. A sorte que o Dudu botou aqui... É... Equipe Venture True. Viu como eu sou bom em comando? Nem usei o negócio lá de configurações. É, nem usei. E nem sei como ele sabe que tinha isso. É. Claro que o Kwoni não sabia colocar Equipe Venture True. E tipo... Sério, caramba. Tu não sabe mesmo. Eu sei, mas... É... A preguiça é muito. Tudo bem, galera. Eu tô pegando os trilhos aqui. Eu já tenho com 54. Ô, tem aqueles trilhos lá turbinados. Eu coloco? Coloco? O quê? Eu não binado. Aqueles trilhos turbinados? Pode. Me peça aquelas redstone. Cara, olha onde eu tô e lá pra ti. Galei. Galei. Peraí, eu vou ter o porto pra ti. Eu tirei tudo daqui. Calma. Calma. O quê? Tu quer? Eu queria subir e ir embora. Não, tu queria redstone. Eu queria redstone, cara. Eu tenho um pack. Obrigado. Mais três. Quanto? É suficiente. É uma só. Só uma? É, pra fazer tocha de redstone. Mas eu tenho. Eu fiz sem querer. Tocha de redstone? Ah, mas eu desci lá embaixo. Ah, meu Deus. Então eu pego, ó. Ah, tá. Obrigado. Uma redstone já é o suficiente. Eu pego, eu tirei três. Tá bom. Tá bom. Oh, cara. Eu vou subir lá em cima pra fazer os bagulhos. Ah, esqueci a crafting table lá embaixo. Tá, pega a madeira. Eu caí numa caverna. Ah, não. Eu caí numa caverna. Mais um. Nossa, que é décima terceira, cara. É, é verdade. Tá bom. Cara, eu vou pegar crafting table aqui e vou fazer. Eu sempre carrego uma de emergência. É, aqui não carrega. É verdade. Pra viagem, né? Às vezes eu fazer um... Algum item, né? E tu não tá sem crafting table. Sempre use. Cara, eu vou ter que pegar mais... Ô, velho, tu não tem picareta, né? Eu não sou velho, senão, mas... Não. Não tem, não tem, não tem, não tem. Cara, tu não sabe o que eu vou fazer. Não sei. Não, olha só. Eu vai rir muito, cara. Eu vou colocar areia e vou colocar um monte de cacto pra me subir. Essa coisinha? Meu Deus do céu. Esse cara, você tem mais sinhoca na cabeça. Quase, cara. Tá bom. Eu coloquei areia. Ai. Coloquei uma tocha sem querer. Sim. Bato num... Coloquei areia e agora é o grande final. O cacto... Ai, ai, ai. Tô não mandando. Ai, ai. Tá se mandando? Claro, só pra ir. É. Cara, tu não tá lá em cima. E é isso. É um cara pra... Tchau. Depois fala que não tem picareta, né? Eu não. Eu tô quebrando só com... Olha aqui, ó. Com areia. Tem mão pra quê? É. Nem assim. Ah? É dele? É dele. É dele. Galera, vamos lá. Ai, eu acho que... Olha a vilinha, né? Cara, eu tô com um monte de areia. Por que tu não usou as portas por aí? É verdade. Olha que macama ali. Cara, é eu me esforçando aqui embaixo pra teleportar, né? Ô, a nossa casa, sabe onde é que ela tá? Peraí, não entra ainda nela. É da torta. Ai, cara, eu tô teleportando errado. Eu vou mandar uma coisa pra ti. Teleporte. Ai, calma. Lê aí, ó. Lê bem aqui, ó. Tá vendo? Boa noite. Boa noite. Cara, por que a gente não dorme na sua casa aqui, ó? Vai. Toma ali. É mais rápido. Não, eu vou dormir na casa. Eu fiz duas câmaras pra gente, cara. Aqui, ó. Tá tudo arrumado. Eu vou matar esses vilãs. Vaso! Aí, dormi. Tô dormindo. Aí, até que fim. Tu faz duas camas? Fiz. Eu sei. Eu não fui porque o vilão estava aí e eu estava apurrado nele. Por isso que eu não segurei pra mim. O Iron Wall vai matar. Tem cana aqui. Cara, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ai, eu queria mapa. Queria um mapa? É. Deixa o joguinho fora. Ah, não. Como faz mapa? Como faz mapa? Com cana e açúcar. Caraca, eu tava pegando cana. Não, 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 não. Não, 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 não. Cana? Cana e cana? Não, não, não. Olha aqui. Eu sei. Cara, o Iron Wall tá muito pistola comigo. Ele vai correndo, tá correndo atrás de mim. Ele pode pegar. Quantas? O quê? Quantas? Na verdade, eu já matei o Iron Wall. Eu achei uma caverna. Eu matei o Iron Wall. Não, não. Eu vou... Eu matei o Iron Wall. Eu matei o quê aí? Pra... Pra o quê? Pra escavar? Não, não. Olha ali. O espião. O espião. Ô, pota-fogo. Ali, tamanho do pau. Eu vou te matar bem. Eu vou te matar bem. Nossa, eu matei com dois hits. Foi dois hits. Velho, eu construí a casinha maior bonitinha. E olha só o que ele me faz. Dorme na casa de qualquer um. Olha aqui, velho. Eu roubei cinco casas de village. Vou sair fora. Só pra fazer o bagulho. Cara, tu não sabe quantas casas de village que eu roubei. Caraca, acho que é muito. Olha aqui. Eu roubei... Eu roubei cinco casas de village. Caraca, tem mais. Não, é do ninguém. Mas bom, galera. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, que é muito importante. E é isso, galera. Falou, beijos e até... Ah, e o link do... E o link do canal do Cauã está na descrição do vídeo. E é isso, galera. Falou, beijos e até... Eu digo...